O deputado Glauber Braga do PSOL foi detido nesta sexta-feira durante reintegração de posse da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. A ação foi autorizada pela juíza Luciana Lozada Albuquerque Lopes, da 13ª Vara de Fazenda Pública do Rio de Janeiro, em resposta ao descumprimento da decisão judicial que determinava a desocupação do prédio. Só para deixar claro, ela autorizou a desocupação e o Glauber Braga foi se meter no meio e acabou detido pela PM. Em vídeo obtido por um antagonista, o deputado aparece sendo levado por policiais após tentar impedir a tropa de choque de entrar na universidade. Vamos assistir. Estudantes ocuparam acessos da UERJ em protesto contra cortes de benefícios concedidos durante a pandemia. Em agosto, a universidade classificou como inaceitável e descabido o sequestro de um prédio público com claros e imediatos prejuízos a toda a comunidade acadêmica. O governador do Rio, Cláudio Castro, do PL, afirmou em 9 de setembro que não dá para a UERJ ficar pagando para estudarem lá. A equipe de Glauber Braga, esse deputado do PSOL, que foi detido, se pronunciou sobre a detenção. Abro aspas. É uma detenção ilegal, já que um deputado federal só pode ser detido em flagrante por crime inafiançável. Assim funciona o autoritarismo e a truculência de Cláudio Castro e da reitoria da UERJ. Lutar não é crime. Abaixo, o autoritarismo e a repressão. Fecho aspas. A gente tem os prints das análises que eu fiz um mês atrás a respeito de todo esse embrólio. Pode colocar, produção? Para quem quiser se aprofundar no assunto, aqui a gente analisa os casos pela raiz. E o tempo e os fatos geralmente confirmam a nossa análise. Então está aí, sequestro de prédio público na UERJ. É feitiço da esquerda contra a feiticeira. Universidade marcada por escândalos classifica como agressiva e antidemocrática a reação de alunos. Há cortes em bolsas de assistência, dados, essas bolsas específicas durante a pandemia. A outra análise, a segunda que eu fiz dois dias depois, no dia 23 de agosto, a gente está falando de análise de 21 e 23 de agosto. Hoje a gente está em 20 de setembro, exatamente quase que um mês depois. Reitora que apoiou a eleição do Lula, que também é ligada ao campo da esquerda. E ex-reitor petista, que é o Ricardo Lodi, sai em defesa de alunos que invadem salas e bloqueiam acessos. O Ricardo Lodi disputou a chapa dele, o sucessor dele, porque ele chegou a sair da reitoria para disputar uma vaga de deputado. Acabou não conseguindo, mas aquele seu vice que o sucedeu disputou com a atual reitora, perdeu. Então existe uma rixa interna dessas duas chapas ali da UERJ. Então é uma treta dentro do campo da esquerda. E aí você tem aqueles alunos que se colocam ali como revolucionários, que vão fazer a revolução invadindo e ocupando a reitoria. Circularam vídeos, inclusive, de alunos fumando maconha na reitoria, desafiando a autoridade. Tudo aquilo que a gente está acostumado a ver num campo da esquerda, que é estimulado, inclusive, a fazer exatamente isso. E agora uma reitora do campo da esquerda tem que lidar com os jovens revolucionários, que não estão lutando por direitos, etc. Eles estão lutando, entre aspas, com bloqueio de acessos, com essas atitudes até violentas, pela manutenção de um benefício que foi concedido de maneira temporária durante o período da pandemia, que teve o seu encerramento oficial em março de 2023. Portanto, há mais de um ano, foi março, maio, março, abril, maio, junho, acho que foi março de 2023, porque esse corte só veio um ano e dois meses depois e mesmo assim gerou todo esse rebuliço. Graeb, agora, o Glauber Braga, só para contextualizar, ele já está sendo alvo na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados em razão do chute que ele deu em um ativista do MBL. Então, já está com a possibilidade de cassação do seu mandato de deputado federal. Não satisfeito em entrar naquela confusão de uma maneira violenta, ele foi e entrou nessa também. Sendo que ele tinha acabado de sair na véspera de um evento lá na ABI, me parece, na Associação Brasileira de Imprensa, mas ali no entorno teve um auditório que ficou cheio ali da turma do PSOL, de estudantes à esquerda, que era uma manifestação de fica Glauber, que era em defesa do mandato dele em razão do outro episódio. Aí no dia seguinte ele já vai e é detido. Quer dizer, é essa figura, tem o Marcos Duval que é mais virtual e tem o Glauber Braga que é mais do campo real. Ele é o Marcos Duval das ruas. Boa, ele é o Marcos Duval da esquerda. Da esquerda, exatamente. Olha, é verdade. O deputado não podia ter sido detido pela polícia. Essa prerrogativa de só ser detido em flagrante por crime inafiançável, como tráfico de drogas, geralmente são crimes muito graves. Existe. Isso significa que a polícia, bem informada e bem assessorada, jamais deveria ter enfiado o deputado num ônibus, na verdade, num ônibus que eles levaram para lá. Dito isso, tem todo esse histórico do Glauber Braga de provocador, de truculento, de se meter em encrenca. É um, para usar uma palavra bem das antigas, ele é chegado numa baderna. É chegado numa treta. E o comportamento desses estudantes, a essa altura já eram três estudantes só. Também foi além de qualquer limite tolerável. Hoje, quando os seguranças da universidade, que vejam, estão lá trabalhando, prestam serviço para os próprios estudantes, ajudam a manter a segurança do ambiente de estudo. Quando eles foram lá pedir para os estudantes saírem, ou tentar tirar os estudantes, foram recebidos a paulada. Eles estavam armados de porretes ali. Então, não era gente do bem. E o Glauber Braga não estava ali para fazer o melhor. Ele estava ali para esticar a corda tanto quanto pudesse. Então, não há como dourar a pílula do que aconteceu com os estudantes e não há como dourar a pílula também da participação do Glauber Rocha nessa história. Agora, volto a dizer, uma polícia bem informada, bem assessorada sobre aquilo que a lei permite ou não fazer, não teria levado o deputado detido. Isso foi ilegal mesmo. Eles têm razão em dizer isso. Só lembrando aqui o artigo da lei que diz isso, é o artigo 53 da Constituição Federal, que no caput diz, os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Aí no parágrafo primeiro, os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, eles têm o foro por prerrogativa de função, conhecido como foro privilegiado, para serem julgados no STF. O ponto é, o artigo 53, parágrafo segundo, que é o que eu leio agora. Desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva, para que, pelo voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Quer dizer, se eles forem presos em flagrante de crime inafiançável, a casa legislativa ainda precisaria aprovar a prisão ou não. Isso aconteceu já em algumas circunstâncias. Você teve caso envolvendo delcídios, me parece. Depois... É que foram casos que tiveram as suas particularidades. Teve o caso do Aécio Neves, por exemplo, que teve contra si impostas medidas cautelares pela primeira turma do STF. Aí o julgamento foi para o plenário para decidir se se encaminhava para a casa legislativa. Na época, o Aécio era senador para aprovar ou não aquelas medidas cautelares, que eram recolhimento noturno, perda de mandato. E aí ficou um placar até apertado e a Carmen Lúcia era, então, presidente do STF, num voto totalmente destrambelhado, porque ela não estava esperando que fosse ter o voto de desempate. Como sempre, ficou do lado do Gilmar Mendes, aliviando a barra do Aécio. Foi para o Congresso Nacional. O Senado Federal, como sempre, com aquele corporativismo, acabou blindando o Aécio, portanto, derrubando aquelas medidas cautelares impostas contra ele. O que eu estou dizendo é que, em diversas circunstâncias, a casa legislativa decide. Mas é diferente. O caso flagrante de crime inafiançável e é o que o PSOL está dizendo, que não foi o caso. Ele se colocou ali entre a tropa de choque e a universidade. É óbvio que não deveria ter feito isso. Agora, os parlamentares dispõem dessa blindagem e é isso que vai ser discutido aí nos próximos dias. E vamos ver se vai haver alguma treta, se a própria polícia vai acabar sob a mira por algum... Enfim, vai ter uma discussão jurídica a respeito disso ainda. Quem quiser mais detalhes... Não, só uma observação. Deslegitimar a ação da polícia para liberar os prédios também não é correto. Chegou a uma situação limite aquilo lá. E foi a ordem judicial. Exato. A juíza determinou a desocupação com a possibilidade da polícia fazer exatamente aquilo que fez. Eu tenho pessoas ali que estão... Fontes ali da UERJ que estavam me dizendo, inclusive, que os camelôs ali perto da 2870, que é a rua ali de Vila Isabel, próximo da faculdade, eles acharam que era o Rapa. E largaram tudo na rua e tal. Não entenderam exatamente o que estava acontecendo. Mas era a polícia para retirar os estudantes que estão ocupando um dos prédios principais do campus da UERJ. Não, não, é isso. E, olha, nessas análises que eu mostrei aí, depois quem quiser se aprofundar no assunto, em o antagonista.com.br, tem toda a série de escândalos na UERJ. Folhas secretas, desvios, cargos ocultos, tudo que envolve as gestões anteriores. E o que eu achei curioso e que eu apontava nesse artigo é que esse pessoal que fica aí ocupando reitoria, achando que está fazendo a revolução, não aponta para as gestões dessa esquerda que resultaram em perda de dinheiro, dinheiro público. Quer dizer, se houvesse mais dinheiro em caixa, se ele não tivesse sido desviado para outros fins, talvez se pudesse até estender os benefícios concedidos durante a pandemia. Agora, benefício concedido durante crise sanitária não é obrigação. E, no entanto, as pessoas estão recorrendo à violência para garantir um privilégio. E isso, obviamente, tem de ser coibido. E há pessoas que estão tendo a sua rotina abalada por causa desses atos aí de violência, de ocupação, pesquisadores que não estão conseguindo trabalhar direito, que estão vivendo aí num ambiente de insegurança na UERJ em razão de toda essa baderna. Uma baderna que sempre foi incentivada por lideranças desse mesmo campo. Então, é a briga entre as esquerdas, o feitiço contra a feiticeira. É claro que havia ali o interesse da reitora de chamar a atenção também do governo do Estado para conseguir mais verba. Houve uma liberação inicial dentro das negociações, das pressões que já existiam, mas depois não houve mais e ela manteve a decisão de cortar esse benefício extra e agora está lidando com as consequências. A gente vai continuar acompanhando tudo em um antagonista.com.br. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto